salve rapaziada denis silva aqui estou aqui para apresentar o meu model pela tesla esse aqui é a cor all black com os refletivo bem style ele está muito style esse model aqui foi inspirado nos anos 2000 model clássico e tem essa cor aqui que tá é cor nova all black tem esse azul que eu tô usando tem outra cor ali e aí Gui chega aí preto e vermelho também style também mano Gui tá usando olha família qualidade e aí o que que você tá achando do tênis Gui mano muito conforto muito bom pra andar só colocar no pé e manobrando não precisa nem acostumar esse aqui esse modelo já tem a sola nova ele é muito confortável também é resistente a costura do lado detalhinho dele é isso Gui é o novo integrante aí da tesla da hora fica bem-vindo Gui e para você adquirir esse tesla aí meu pro model você vai no site da CV skate shop o link tá na descrição e é isso vai ter todas as cores lá vai ter meu model de shape model de roda sete quatro sete tem tudo lá mano só colocar lá de início e adquirir seus produtos com meu nome tamo junto rapaziada muito que te bojo para geral e é isso é nóis E aí E aí E aí E aí E aí E aí